Minhas amigas e meus amigos, o Brasil receberá a reunião de cúpula do G20, bloco que reúne as 20 maiores economias do planeta. Os olhos do mundo estarão voltados para nós. Para o Brasil assumir a presença do G20, é mais do que uma honra, é um compromisso. Compromisso de colocar o combate à fome, à extrema pobreza e à desigualdade no centro da agenda internacional. Não é possível que tanto dinheiro continue na mão de tão poucas pessoas e tantas pessoas não tenham dinheiro para comer o mínimo necessário para sua sobrevivência. Compromisso de convencer os países ricos que não existem dois planetas-terra, que é urgente enfrentar com determinação a crise climática. Esse enfrentamento não terá sucesso sem compensação financeira desses países que ao longo da história devastaram o meio ambiente em nome do progresso a qualquer custo. O planeta precisa com urgência de uma transição energética e o Brasil reúne todas as condições para produzir a energia verde que o mundo precisa. O nosso terceiro compromisso é engajar o G20 na luta do Brasil por uma nova governança global. Não é possível que as organizações financeiras criadas há quase 80 anos continuem funcionando com os mesmos paradigmas, sem levar em conta as alterações estruturais do século XXI. Só teremos um crescimento sustentável de verdade, direcionando esforços e recursos em prol da produção do trabalho e do emprego. Além da luta contra o racismo, vamos combater a forma de violência contra as mulheres, buscando a igualdade de direitos e de oportunidades. São muitas frentes de batalha e o empenho e entusiasmo de cada uma e de cada um de vocês será fundamental. O Brasil vai trabalhar com os demais países do bloco para tornar real o lema da nossa presidência do G20. A construção de um mundo justo e um planeta sustentável. É isso que nós queremos que aconteça. Muito obrigado.